Seja bem vindo ao nosso canal. A Copa do Mundo Feminina 2023 chegou ao fim, na manhã deste domingo, 20 de agosto, e pela primeira vez na história, a Espanha sagrou-se campeã da Copa do Mundo Feminina. Neste vídeo, contaremos tudo o que aconteceu nesse jogo histórico. Acompanhe conosco, e não se esqueça de se inscrever no canal para mais vídeos. E assim foi a grande final da competição. Espanha 1. Inglaterra 0. Em um jogo onde a seleção espanhola dominou a Inglaterra, a meia Olga Carmona fez o único gol da partida e garantiu o título inédito para sua equipe. Antes do jogo iniciar, a surpresa ficou por conta das escalações. Pelo lado das inglesas, Lauren James ficou fora da escalação inicial. Já na Espanha, a jovem Salma Paraluelo foi escalada como titular, deixando Alexia Putelas, a atual melhor jogadora do mundo, no banco de reservas. E vamos para o jogo. Primeiro tempo. O início de jogo foi equilibrado, com as seleções alternando os ataques. As inglesas, inclusive, criaram a primeira chance ao gol do jogo, com um chute no travessão de Lauren Remp, aos 16 minutos. Aos 17 minutos, a Espanha teve ótima oportunidade de abrir o placar com Alba Redondo, mas Mary Arps fez uma grande defesa. O gol do título veio aos 28 minutos. As espanholas aproveitaram o erro da zagueira inglesa do Barcelona, Lucy Bronze, que perdeu a bola no círculo central. A capitã espanhola de 23 anos, Olga Carmona, que estava perfeitamente posicionada à esquerda, deu um chute rasteiro que passou por Mary Arps. Antes do fim primeiro tempo, a Espanha ainda teve a chance de ampliar, aos 46. Em finalização de Paraluelo, a bola encontrou a trave inglesa e saiu pela linha de fundo. Está gostando do que viu até aqui? Escreva nos comentários de onde você está assistindo esse vídeo, e o que achou dessa Copa do Mundo, e vamos para o segundo tempo. O segundo tempo começa com a Inglaterra trazendo duas novidades para o campo. Floy Kelly, autora do gol do título da Euro 2022, e Lauren James, que voltava de suspensão. As mudanças tornaram a equipe mais ofensiva, mas acabaram não dando o resultado esperado. A pressão espanhola seguiu, e as oportunidades de ampliar apareceram. Aos 50 minutos o placar quase foi ampliado, em chute de Caldente para a grande defesa de Arps, após mais um erro de saída de bola das inglesas. Ao 63, o VAR acionou a arbitragem para verificar possível pênalti de Keira Walsh. A árbitra confirmou a penalidade e a artilheira espanhola Jennifer Hermoso teve a chance de ampliar o marcador. A camisa 10 da Espanha bateu cruzado e a goleira inglesa Mary Arps fez grande defesa, mantendo o sonho da Inglaterra. O empate inglês quase aconteceu com Lauren James, mas a goleira espanhola Catacol fez grande defesa. Depois disso a Espanha soube fechar sua defesa, e se aproveitou do nervosismo da Inglaterra para criar outras oportunidades. Aos 89 minutos, entrou em campo Alexia Putelas que não teve uma grande Copa do Mundo, mas foi muito saudada pela torcida. E função do longo tempo de análise do VAR e da paralisação para atendimentos médicos, a arbitragem sinalizou mais 13 minutos de acréscimos. Mas quem chegou mais perto de marcar foi novamente a Espanha, que parou mais uma vez em E-Arps. No apito final, festa espanhola diante de 75.784 torcedores presentes no Acre Stadium. Com esse resultado, a seleção feminina da Espanha igualou um feito que só a seleção masculina do Brasil conseguiu em toda a história do futebol. A Espanha, agora, é atual campeã do Mundial Feminino, do Mundial Sub-20 Feminino e do Mundial Sub-17 Feminino ao mesmo tempo. Quanto aos prêmios individuais, Aitana Bomatti foi escolhida a melhor jogadora da Copa. Salma Paraluelo foi eleita a melhor jogadora jovem da competição. Mary Arps ficou com a luva de ouro de melhor goleira, e Inata Miyazawa, do Japão, ficou com a chuteira de ouro, com cinco gols marcados. Gostou do que viu? Escreva nos comentários sobre quais conteúdos você deseja ver aqui no canal. Curta, comente, compartilhe e se inscreva para mais vídeos.